Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Colossenses e suas linhas de amor do cantor Marco Telles, com a participação do Fopio Music, acho que é Florianópolis Music, né? Beleza? Bom, antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e comente neste vídeo de onde você está me assistindo, beleza? Bom, a introdução aqui são três acordes, né? Si menor, Mi menor, Sol e aí depois volta para o Mi menor, ok? Lembra que a cifra dessa música está na descrição, ok? E os links dos meus cursos também, vamos lá! Então, ó, Si menor, Mi menor, Sol maior e Mi menor, tá? E aí você vai fazer aqui a introdução, né? Que vai ser aqui, ó! Aí depois vem para um Sol aqui e faz, ó! E depois no Mi menor, vai ser aqui, ó! Vou fazer devagarzinho para vocês, tá? Vamos lá! Si, Ré, Mi, Lá, Si Aí depois sobre o Sol Ré, Mi, Fá sustenido Mi Depois sobre o Mi menor, vai ser Lá, Si, Fá sustenido Mi Beleza? Falei bem devagarzinho aqui, hein? Tá? Repetir a última vez, ó! Bem devagarzinho, tá vendo? Beleza? Bom, essa é a introdução, tá? Eu acho que... Vamos pensar que é a parte mais difícil, né? E aí vai vir a base, que é a parte cantada agora Então a primeira parte vai ser as mesmas notas da introdução, né? Lembrem da canção Cristo é o retrato de Deus O que foi feito e antecedeu primeiro, né? Então, ó! Um Si menor, né? Lembrem da canção Mi menor Cristo é o retrato de Deus O que foi feito e antecedeu E daí Mi menor Primeiro Mesma ideia pra outra parte, tá? Antes do nascer Fez justiça em si morrer Supremacia e trono São, São Deus Isso aqui é o básico, tá? Vai ter aqui um dedilhado Que é aqui, ó! Esse dedilhado aqui é mais ou menos o que o piano faz, tá? Então, de novo, ó! É quase igual a introdução, né? Beleza? Aí vai cantar em cima disso, ó! Tem que cantar e fazer isso aqui é ruim Beleza? Então, eu vou passar pra vocês esse dedilhadinho aqui Se vocês quiserem fazer, se não quiser tocar acorde, tá? Então, é Lá, Ré, Mi, tá? Sobre o Si menor A mesma coisa sobre o Mi menor Agora, sobre o Sol A mesma coisa da introdução, né? Beleza? E sobre o Mi menor, a mesma coisa da introdução Ok? Então, é isso aqui, tá? A primeira parte, né? Cantou Só tocando um acorde pra vocês conferirem Volta pra introdução, tá? Não vou fazer aqui de novo Porque a gente já tocou Tentar fazer esse tutorial ser o mais rápido possível Repete de novo, tá? A parte do lembrem da canção E depois, antes de eu nascer E a gente vai pra segunda parte agora Agora, essa segunda parte vai ser mais fácil ainda, né? Então, você vai fazer apenas uma pulsação Que é, literalmente, o que acontece com isso Mas ficam aqui, né? Beleza? Só essa aqui é levada Então, vai ser, ó Sol E aquele fio se rompeu Ré Da minha alma, Lá Até Deus Sol O sangue santo Costurou Ré Cristo e suas linhas Lá De amor Sol E agora o homem Feito eu Ré Pode no homem Lá Ver a Deus Sol Ter paz Viver Andar e ser Se menor Me fez amigo Em seu Ver ter Aí aqui vai entrar Uma base de um solo, tá? Então vai ficar aqui Ó Yeah . Ba da 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 Aí aqui entra um solo que é Aí depois o solo a gente vai repetir aqui Só que é um pouquinho diferente Terminou o solo Vai ser tipo um break Vai fazer E aquele fio se rompeu Segura o sol da minha alma Até Deus Aí de novo E o sangue santo costurou Sol de novo Cristo e suas linhas de amor Aí sol de novo E agora o homem feito eu Ré Pode o homem lá Ver a Deus Sol Ter paz viver Andar e ser Si menor Me fez amigo Lá Em seu verter Sol Aí continua E aquele fio se rompeu Lá Da minha alma Até Deus Sol O sangue santo costurou Devo ter cantado algumas partes erradas aí Lá Cristo e suas linhas De amor Sol E agora o homem feito eu lá Que pode o homem Ver a Deus Sol com Si Ter paz viver Andar e ser Lá Me fez amigo Em seu Verter Aí vai vir aquela mesma ideia Da introdução Você pode até fazer ela Sem problema E aí vai rolar uma administração aqui em cima E depois vai repetir A parte aqui do Aquele fio Que se rompeu Beleza É bem tranquila a música Tá É administração em cima da introdução Entendeu Então gravem isso Tá E aí depois Só trabalhar com repetições Beleza Bom é isso aí Espero ter ajudado Lembra que a cifra Tá na descrição Aqui o link da cifra É Link dos meus cursos Na descrição E o link do meu grupo No whatsapp Também tá na descrição Pra você participar Tá bom Um abraço Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau